Quem aí gosta de manga com sal? Vocês já comeram manga com sal? Manga com sal Manga verde com sal Quem aí já comeu manga com sal? Manga verde com sal É muito gostoso né? Tô aqui no quintal de casa e a mangueira tá cheia de manga É verdade Graças a Deus